Poucos minutos, não, poucos segundos para fazer a sua propaganda eleitoral. E eu quero conversar com ele, porque ele é de volta. Ele é candidato a presidente. Eu vou conversar com ele e abrir o microfone para quem quiser fazer pergunta para ele. Eu vou chamar aqui o doutor Enéas. É o meu convidado. Tudo bem, doutor Enéas? Tudo certinho? Deputado Develaski. Tudo bom? Develaski. Senta ali, doutor Enéas, para a gente conversar mais à vontade. Vamos lá. Olha, tem microfone à vontade, pode pegar. Epa, vamos segurar aí, vamos segurar. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu não falei com vocês durante, mas o programa não pode ser bagunçado. Se alguém começar a bagunçar o programa, eu paro o programa. Paro e tiro o que estiver bagunçando do ar. Eu já falei. Esse programa tem que ser levado a sério. Levado a sério. Falar na hora certa. Não adianta eu ser bonzinho aqui e estragar o programa, pô. Eu estou fazendo um programa para um milhão, um milhão. 43 milhões de pessoas me vendo agora. Agora, meia dúzia vai estragar o programa, não estraga. Saio no braço com vocês, mas não estraga. Tá? Vamos lá. Doutor Oléas. Doutor Oléas, o senhor é candidato ao presidente, doutor? Ninguém pode afirmar isso ainda, só após a convenção. Sim, mas a convenção já está aprovada. Não, o que se pode afirmar, no nosso caso, eu já ouviu o PMDB, a discussão toda. No nosso caso, existe homogeneidade e opinião no partido que nós dirigimos e o PRONA, com certeza, vai indicar o nosso nome como candidato a presidente da República em junho, com certeza. Com certeza. Com certeza, absoluta. O Brasil na situação de hoje, doutor Onésio, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo, sistematicamente, a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso, o que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Se o senhor assumisse hoje a presidência da República, qual seria o primeiro ato do doutor Ernesto, do presidente Ernesto? Veja, senhor, não há um ato. Há todo um conjunto de atos. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos, recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros, dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde. Não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. Mas o senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, não vão aceitar. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juros nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então, essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, né? Exatamente. Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente. Não há dúvida quanto a isso. É perfeitamente possível. Deputado Velasco, vou conversar com o senhor agora, que também é do PRONA, que está trabalhando, que é um deputado que trabalha bastante. Deputado Velasco, o senhor acredita que o PRONA tem alguma chance de fazer com que o ENEA seja presidente? Se nós não acreditássemos nisso, Ratinho, nós não estaríamos aqui. Porque as pesquisas apontam. As pesquisas apontam. Não, eu estou falando sobre pesquisa. Claro. As pesquisas hoje apontam que o presidente Henrique está eleito. O senhor permite a partir? Posso? Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre, em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E no entanto, quando as urnas se abriram eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tínhamos fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, o senhor se recorda. Agora, já que se tocou nesse assunto, vale a pena, com algum dos colegas, com o senhor da Folha de São Paulo de hoje, vale a pena. Quando eu falo da imprensa, vejo o senhor, Folha de hoje, por favor, com a sua permissão. Pois não. Sai um trechinho em nome de Enéas. É uma coluna, o nome de Enéas. Sabemos por que e porém que a cultura brasileira, por suas qualidades e por seus defeitos, é refratária ao fascismo. A flexibilidade dos princípios e dos preconceitos, o inautêntico da maioria das experiências, o relativismo dos costumes, nada se adequa bem à disciplina histérica que o fascismo sempre requereu a fé na Itália. Só um minutinho de novo. Sem citar nomes, não interessa. Folha de São Paulo, editorial, hoje. Por favor, hoje. Hoje. Agora, veja. Quando se fala sobre o meu nome, ou é a Xincalhe, ou é Deboche, ou chamo de fascista. Claro que se apresenta a figura do doutor Enéas, professor de medicina, como uma piada. Agora, porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora, veja. O ilustre jornalista se esquece. Agora, deixa eu me dar uma parte. Só um instantinho que ele leu. Vou já para o senhor. Ele leu, só esse trechinho aqui que o senhor leu, adequa, né? Adequa. É. Veja, a população lê isso. Não estou falando do povo. Povo não lê jornal. Povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal. Nem compra. Mas adequa. Será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adequa, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Porque eu tive curso primário bem feito, numa escola pública, que é o que nós vamos criar no Brasil, escola pública de valor, escola pública com a professora ganhando bem, escola pública com a professora respeitada de curso primário e não essa imundície que está aí e que está destruindo a educação de base. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, estou já a palavra para o senhor, o senhor é o dono do programa. O senhor tem revista IR? Não, o programa é de todo mundo, o programa é nosso. É, porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional, no Brasil em inglês só 200 pessoas compram, por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo IR, como um dos reis do narcotráfico mundial, o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico. Eu não posso provar, mas a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Ernesto seja candidato a... Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Pode entrar aqui, pode entrar aqui. Por favor, doutor Passos, é do nosso partido. Nessa época, não, eu queria um pouquinho, um trabalho do almirante que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que patifaria! Que mentira! Por que que eles não disseram? Por que que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por que? Por que não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor, os que chamam o senhor de bizarro, porque o senhor mostra a verdade no seu programa? Doutor Paulo, Doutor Paulo, eu criei um departamento jurídico, agora, quando o jornalista analfabeto, não, não é isso, eu quero a revista, é isso aqui, isso aqui é uma ação contra a revista Veja, depois o senhor, ganhamos, ganhamos quanto, Doutor Paulo? Não interessa nem o valor, 12 mil dólares, mas o problema é que o valor é simbólico, porque a revista Veja usou palavrões, termos chamando de, não me lembro mais, cacaré, cacaré que é o rinoceronte, pelo amor de Deus, falta de respeito com o professor de medicina, tem uma colega médica aí, não, doutor Avani, doutor Avani, por favor. Eu acho, eu acho, doutor Enéas, que realmente, o que aconteceu com a imprensa, é que antes de se falar do doutor Enéas, é a minha visão, né, depois eu quero, é igual a mão, quem quiser fazer pergunta, é para o professor Enéas. Quando o doutor Enéas apareceu como candidato, aquela forma de fazer a publicidade... Eu tinha 15 segundos, senhor parte. 15 segundos, e você tinha que fazer daquele jeito, na rapidez, para falar pelo menos alguma coisa. 3 a 4 palavras por segundo? É. Qual é o imbecil desses que faz isso? Exatamente. Tem hipóxia cerebral! Eu acho que isso fez com que não deu tempo para a população do Brasil saber que o senhor é um grande professor de medicina, que dá aula para mais de mil alunos. 250 médios agora, no Rio de Janeiro, pagam para ter aula. 250 médios aqui em São Paulo, só é lá o Hotel Danúbio, isso a imprensa não diz. Falta de respeito, entendeu? Não diz que o doutor Develasco é advogado, o pastor vai vir para nós porque acreditou na nossa tese. Exatamente. Quantos deputados, quantos foram convidados? A gente convidava, daqui a pouco a gente virava, não posso ir, a gente não sabia o que tinha acontecido. Ninguém pode provar o que aconteceu, mas havia uma pressão. O doutor Develasco com a dignidade, ele disse, não, eu leio todos os documentos. O senhor pode dizer isso, o senhor leu tudo. Leu nossos documentos, a cartilha nossa, tudo. Quer dizer, falta de respeito, falta de respeito com a população que votou, que acredita. Só uma pergunta que eu tenho aqui comigo. O menor, o senhor acha que o menor, o menor, tipo aí o adolescente até 14, 18 anos, o senhor acha que ele deve trabalhar ou deve ir para a escola? Bom, peraí, peraí, durante a idade escolar ele tem que estar na escola. Só que aqui no Brasil não tem solução. A gente tem que olhar para o que está aí. Olha, se o senhor não trabalha lá, a família morre de fome, porque o pai ganha 120, o que é que ele vai fazer? 120, não sei, 120, 125, alguma coisa. É tão ridículo esse aumento de salário, que eu não gosto nem de gravar isso, entendeu? É uma farsa. Os senhores sabem disso. A população é enganada todos os dias. Desde que o senhor acorda até a hora do... É terrível isso. É contra isso que nós nos pomos, o senhor entende? Nós queremos dar um basta nisso, basta. Quer dizer, do que adianta, por exemplo, os colegas do Conselho de Medicina, está aí, eu pedi para a doutora mostrar dois jornais, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, do Conselho de Medicina, do Conselho Federal, dois jornais, vejam o senhor, e dizem aqui, tragédia evitável, morreram 72 crianças em menos de dois meses. Do que adianta mostrar, está aqui. O jornal diz, basta de sofrimento, o outro diz, assistência materna e infantil. Sem que haja uma mudança no poder central, sem que haja um presidente da República preocupado com a sua pátria, preocupado com os interesses nacionais, não adianta, não muda nada. O que é que o senhor faz sozinho? Diga a verdade do Congresso. Não, é bom o senhor falar. O que é que o senhor faz, o que é que o deputado faz do Congresso hoje? Bom, é claro que somos um sobre 513. E você esteve lá, Rárquinha. Você esteve, você representou o seu Estado, e você saiu, por quê? Porque se sentiu menoscabado. Você sentiu diminuir. Exatamente. Exatamente. E você perguntava se nós acreditávamos que ele tem chance. Mas é em função exatamente disso. Para nós, basta falar. É em função que a mídia está contra. Não, não, não faz mal. A mídia não me elege. Se a mídia elegesse alguém, o PT já tinha feito presidente. Há muito tempo, todo dia está no jornal. O que elege é a verdade. O senhor está com esse bopo, é da verdade. O dia que o senhor começar a mentir, acabou. Acabou. Quantos minutos o senhor vai ter naquele dia? Depende do número de candidatos. Se houver quatro, eu tenho dois minutos. É mais do que o suficiente. Um minuto e quarenta, eu era desconhecido, fui para quase cinco milhões. A regra é chegar no segundo turno. E aí, sua excelência, o presidente terá que discutir de frente. E aí não poderá mentir. E aí, sua excelência terá que... O senhor tem coragem de encarar o presidente Henrique num debate? Naquela época, veja o senhor, eu fui a dois debates. Não me perguntavam nada. Eu ficava no nosso traciso. Era como se, em vez de professor de medicina, diplomado em matemática, diplomado em física, professor de português, era como se eu fosse um imbecil. Nada, ninguém perguntava. Eu só fiz uma pergunta do candidato do PT, uma vez só. Uma só, uma vez. Permitiram. E o senhor viu o resultado final. Agora eu pergunto. Como é que o senhor acredita que vai se comportar uma autoridade que naquela época já não veio para o debate? Os dois últimos debates foram cancelados em 94. Veja o senhor, diante da verdade, não há mais nada a ser dito, é só verdade. Mas, verdade e força, convicção. E é por isso que chamam de fascista, o senhor entendeu? Porque eu tenho convicção. Claro que nós acreditamos. Quando nós conversamos com... Mas, Velasco, isso que eu queria saber. Você, com toda essa mídia contra... Não faz mal nenhum. Você acha que tem chance? Claro. Eu creio que há um despertamento, Ratinho, para com os verdadeiros, as verdadeiras intenções da imprensa. Hoje, o seu público não é mais aquele público que pode ser enganado. Tanto que você tem a audiência que você tem, e essa audiência é uma resposta deste povo às verdades que você traz. Exatamente. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. É isso que é importante. O senhor me permite. É isso que é importante. O que a grande imprensa está fazendo, veja o senhor, é desviando a atenção da população dos problemas maiores. O senhor quer ver, por exemplo, o empresário Zé Raimundo, me traz aquela revista aí. Eu coligia algumas coisas para trazer... Olhão, olhão. Veja aí, presta, Zé Raimundo é conhecido, senhor. Se alguém quiser fazer pergunta, como nós temos pouco tempo, quando as pessoas querem fazer pergunta... Veja, jornal, dois homens se beijando. Isso é que é notícia. Veja, está aí, você ouviu isso. Dois homens aí. Dois homens se beijando. Dois homens. Veja bem, isso é notícia todo dia. Está aqui, duas mulheres se beijando. Outra, duas mulheres. O jornal que diz... E a importância que deram ao projeto... Ah, projeto de legalizar a união de indivíduos absolutamente pervertidos. Pelo amor de Deus, desde quando homem e homem geram filhos. Eu não tenho medo de dizer isso, nunca tive. Pelo amor de Deus, eu sou professor de medicina. Sentado está professor Veronese, por favor. Professor da USP, bota a câmera dele. Professor Reino, professor, por favor. Professor, está aí. Professor Reino, o senhor conhece? Professor Ricardo Veronese, professor Ricardo Veronese, é a maior autoridade do Brasil. Só conhecia de nome, professor, tudo bem? Maior autoridade... Obrigado, professor. Dois infecções estão no nosso partido. Por favor, professor Veronese, vem porque ele participa dessas ideias. Ele é professor egrégio da USP. Por que o senhor vem para o nosso lado, professor? Por favor. Eu vim porque você é médico, você é honesto, você não tem rabo ligado a nenhuma dessa corja de corruptos que governam esse país. Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado. O William Barbosa, radialista ali, quer fazer uma pergunta para o professor Enércio, William? Para mim, o professor? Um abraço, Ratinho. Só como curiosidade, hoje na Folha de São Paulo também, uma pesquisa feita pelo PSDB e apontou você como o homem de televisão de maior credibilidade do momento no Brasil. Não sei se você está sabendo disso. Eu li na Folha. Eu gostaria de perguntar para o doutor Enércio, se ele fosse eleito presidente da República, o que ele ia fazer também com essa corja que comanda os planos de saúde no Brasil? E eu gostaria até de nominar um plano. Nós temos seis pessoas que estão hospedadas onde eu me encontro, um de Campo Grande, Mato Grosso, o outro de Uberlândia e um cidadão de Goiás, outro de Orlândia, interior de São Paulo, que para conseguir um transplante de medula óssea, sendo sócio da Unimed, tiveram que entrar com um, ganhar na justiça, uma liminar para poder fazer o transplante. Aí o hospital não quer fazer porque diz que a Unimed não paga os hospitais. Eu queria saber o que ele vai fazer com essa máfia dos planos de saúde. Veja bem, mais uma vez, a questão que o senhor aborda, e é claro, o senhor aborda de modo, eu não estou vendo o rapaz, de modo, o senhor aborda de modo particular, um assunto específico. O William Barbosa é radialista da Rádio... Não, não é particular, no nome de oito pessoas. Eu não sei, eu não estou dizendo que é particular do senhor, eu digo, é uma questão dentro do sistema de saúde. Porque há outras, há crianças morrendo em maternidade, veja, há outros, há 6 milhões de pessoas com doença de chagas, há 5 a 10 milhões de pessoas com esquistossomose mansônica, há um surto de dengue que já matou gente, veja agora. Então há muitas questões, só para lhe responder. É quase impossível abordar uma questão dessas de maneira isolada. O problema é sistêmico. Nós tivemos um ministro da saúde, um homem de respeito nacional e internacional. O pessoal de Ibi já tem, o senhor conheceu. Não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. O que eu não deixo? Espera aí, espera aí. Veja o senhor. O ministro, qualquer que ele seja, obedece ao presidente da república. Vamos parar com toda a força. Quem manda no país é o presidente da república. Ele disse que não havia reeleição, que não queria, muito tempo depois aceitou e todo mundo sabe que foi a reeleição. Quem manda é o presidente. O poder dele é monocrático. O resto é conversa fiada. Entendeu? O congresso não manda nada. Nada. Quando me pergunto, quando me pergunto o que o senhor vai fazer com o congresso, vou fazer o normal. Vou fazer com que a população saiba, através da primeira medida provisória, o que está sendo feito. Vai ser dada uma explicação. Esse problema que o senhor tocou é um, entendeu? Agora, é um conjunto. É claro que o senhor falou uma imundice. É claro que isso não pode ocorrer. É evidente. Isso é notório. Agora, é um problema dentre tantos, o senhor entendeu? A falta de assistência médica, os salários dos colegas médicos, aviltantes. Enfim, o desrespeito pela pessoa humana é terrível no Brasil. O senhor está entendendo? Acre, eu estive no Acre. Colega do Acre, uma moça aí. Um jornal do Acre, eu estive lá há pouco tempo. Um instantinho. Houve um concurso no Acre, ouçam. Para ser vinte, essa moça do Acre, ser vinte, 1986 pessoas fizeram, passaram 192. Servintes não puderam ter emprego. Acho que passaram universitárias. Porque não há emprego para ninguém. Essa globalização é uma farsa. Farsa. Doutor Onés, o nosso tempo é muito curto aqui. O senhor vai voltar aqui em outros programas, junto com o deputado Vendelho. O deputado Vendelho, que é nosso companheiro, nosso amigo, né? Amigo e irmão mesmo. Gosto muito da família do deputado Vendelho. E eu quero que o senhor volte para responder outras perguntas que o deputado Vendelho. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abração forte. Aqui o senhor não teve só 30 segundos, não. É demais. Tá bom? Um abraço, viu, querido? Um abraço, viu? Um abraço, doutor Onés. Obrigado pela sua participação. Vamos pegar os seus jornais, os seus documentos. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos falar do Nutrishac? Vamos lá. Lógico, Matinho. Vamos agora falando da nossa Nutrishac.